Bom, vamos dar início então à audiência pública específica que trata sobre o PL 9463, que insere o artigo 267A, 267B, 267D, 267E, seus parágrafos únicos, código de posturas do município de Santa Maria. E, inicialmente, quero apresentar o vereador, o relator da comissão, da mesma forma o vereador Tony, que é o nosso vice-presidente, agradecer a presença de todos que estão aqui, em especial aqueles que atenderam a solicitação para que a gente pudesse exercer, de fato, o que manda o nosso regimento, que é a audiência pública, e as audiências públicas, elas têm esse objetivo, de escutar, de debater, de receber ideias, sugestões. E as pessoas, elas são convidadas a uma divulgação, particularmente nós enviamos vários convites a várias entidades, as secretarias, enxergo aqui a Secretaria do Meio Ambiente, mas todas as secretarias foram convidadas, o Condema foi convidado, aqui o seu representante, como sempre foi convidado, como sempre participam. Enxergo aqui também o vereador Getúlio, que há sido nessas questões que envolvem as audiências públicas, basicamente ela é uma lei, é um PL que é específico, que já existe em outras cidades do Brasil, não é uma novidade de Santa Maria, acho que Santa Maria, em alguns pontos, inclusive o vereador Juba, está muito ultrapassado, não indo buscar essas novas ideias, novas oportunidades. Não me engano, o vereador Juba já havia apresentado alguma coisa parecida, por isso que fiz questão da participação dele nessa comissão, por exemplo, São Paulo, Santa Cruz, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ivoti, outros tantos municípios, já tem o que nós vamos discutir. Para dar início, nós vamos ler o edital e depois eu passo a palavra para o nosso relator. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial constituída para analisar o projeto de lei complementar 9463-2022, que insere o artigo 267-A, 267-B, 267-C, 267-D e 267-E e seus parágrafos únicos da lei complementar número 092-de-24 de fevereiro de 2012, de outras providências, convida para audiência pública a ser realizada no dia 12 de dezembro, segunda-feira, às 17h, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, 7 de dezembro, de 22, vereador Valdir Oliveira, presidente do Legislativo. O que que, logo após a fala do nosso relator, eu vou ler na íntegra o que que é o projeto, o que que é o PL 9463. Vereador Juba, com a palavra. Saudar o nosso presidente e autor dessa proposição muito importante para o nosso município, vereador Tobias, assessoria do vereador Tony, que se encontra aqui, que é o vice-presidente dessa comissão, saudar o vereador Getúlio, assessoria do vereador Roberta, do vereador de Vago também, saudar o Gerson, o Geraldo e o Beto, que estão aqui representando o município, a Secretaria do Meio Ambiente, e o nosso amigo André Domingues, o DECO, pelo Condema. Esse projeto, vereador Tobias, eu tomei conhecimento dele em 2018, 2019, quando o vereador Moisés, maluco do bem, amigo corregionário do PSDB lá em Porto Alegre, fez uma proposta idêntica para permitir que o munícipe possa fazer a poda, a supressão de árvore que seja trazendo algum problema para as residências, que ele possa fazer isso mediante a responsabilidade técnica de algum entendido da área do meio ambiente. E hoje, quando a gente faz um pedido de supressão poda para o município, a gente sabe que demora bastante, a gente sabe que tem problema de infraestrutura, tudo, inclusive uma das emendas dessa atual emenda foi, né, Beto, foi atendendo um pedido da Secretaria do Meio Ambiente para tentar ajudar nessa questão de atender todas as demandas que chegam até a Secretaria do município. E esse instrumento aqui que a gente está oferecendo hoje é para facilitar a vida do cidadão, né, desde que ele tenha e tome todos os cuidados para que faça a supressão poda, né, ou limpeza dessas árvores que estão causando algum problema. Eu acho muito importante a gente trazer aqui, vereador, e no fim agora eu estava me relembrando, eu já tenho pedido de informações, quando eu estava aqui antes de ser secretário, que a gente fez um pedido para fazer alguma propositura idêntica a essa, o município respondeu, e nós temos aqui em Santa Maria, nessas últimas situações de tempestade, eu me lembro muito bem, em abril de 2019, se eu não me engano, uma tempestade que teve em Santa Maria, mais de 100 árvores danificaram, casas, muitas pessoas se machucaram, e algumas delas tinham pedido de supressão dentro do município para que fosse feita alguma poda, alguma supressão dessas árvores, né, e no fim não foi cortado, né, então, aqui não se fala em supressão e extinguir, né, todas as nossas árvores do município, está aqui a Mari da RGE, a quem eu saúdo também, que tem esse problema também, considerando os fios, os cabos, os postos que tem no município, eles têm uma autorização já, né, tácita de fazer isso aí, mas o munícipe não, né, então, assim, ó, tem situações de calçada, raízes que estão levantando e estão danificando calçadas, nós temos questões de fiação, nós temos a questão de árvores que podem cair, né, num prédio, numa casa, então, são coisas que, de repente, o munícipe tem interesse, tem a pressa e o município diz que não vai conseguir dentro de fazer uns 45 dias, que, se não me engano, é o prazo que o projeto está colocando, aí ele vai poder fazer, vai custear, vai fazer e depois de tudo isso ainda vai ter que limpar, conforme está estipulado na lei. Então, essa audiência pública que aqui hoje é para nós debatermos isso, né, delegado, ouvir, né, o município, ouvir a concessionária, ouvir todas as partes interessadas com o DEMA, para saber se nós estamos no caminho certo, se tem alguma sugestão para esse projeto aí, então, é muito importante a participação de todo mundo. Bom, primeiro eu quero ver para vocês o que nós estamos debatendo hoje nessa audiência pública. Projeto da Lei Complementar 9463-2022. Artigo 1º, insere o artigo 267A, 267B, 267C, 267D, 267E e seus parágrafos únicos na Lei Complementar 092, de 24 de fevereiro de 2012, nos seguintes termos. Artigo 267A, os terrenos que necessitarem de manejo da vegetação por poda, corte, remoção ou substituição pelo particular por solicitação do proprietário ou do possuidor de áreas particulares e em frente ao lote de área particular poderá ser executado por empresa especializada contratada, contratada por meio de laudo técnico, acompanhado de ART no município de Santa Maria. Parágrafo único. A ART, referida no artigo 267A, deverá conter a indicação de dados de responsável técnico, inclusive o nome, o telefone para contato e o endereço e o número de registro no conselho de classe, além da ART solicitada. Artigo 267B. Na ausência de manifestação do município e transcorrido o prazo de 30 dias, a contar da protocolização do pedido, o manejo do vegetal poderá ser executado pelo particular contratado, desde que cumprido o requisito de apresentação do laudo técnico acompanhado da ART nos termos do parágrafo único do artigo 267A. Artigo 267C. A empresa especializada executora de prestação de serviços deverá, obrigatoriamente, primeiro, possuir sede administrativa e estar em pleno regular funcionamento para a sua atividade fim. Dois, dispor de equipamentos e mão de obras adequados para execução de serviços. Três, possuir profissionais técnicos capacitados para execução e acompanhamento dos serviços com ART. Quatro, ser orientada por engenheiros, agrônomos florestais ou biólogos devidamente inscritos em seu órgão de classe, que se responsabilizarão pelo procedimento. Cinco, obedecer as normas técnicas de segurança do trabalho, sendo responsável por qualquer eventualidade. Seis, observar rigorosamente os laudos expedidos pela municipalidade quando da execução dos serviços contratados. sete, ser responsável civil por quaisquer danos causados durante a execução dos serviços, assumindo integralmente indenizações e reparos ao patrimônio ou à pessoa física nos prazos e condições determinadas pela legislação pertinente. Oito, fornecer documento comprobatório da execução dos serviços ao município, que encaminhará a administração municipal para encerramento do processo. Nove, remover todo residual vegetal proveniente da execução dos serviços, destinando-o a local adequado nos termos da legislação municipal. Artigo 267-D. Os reparos necessários aos locais em frente ao lote do proprietário ou possuidor em que será suprimido o vegetal ocorrerão por conta do proprietário solicitante e deverão ser realizados no prazo de, no máximo, 45 dias após a execução dos serviços em questão. Artigo 267-E. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Santa Maria, 13 de julho de 22, vereador Tobias Calil. Eu também gostaria de ler para vocês o que nos motivou a apresentar esse projeto de lei. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Este projeto de lei visa criar mecanismo para desburocratizar os processos em nosso município. Protocolamos esse projeto a fim de promover uma normatização específica relativa a poda, corte, remoção e substituição de vegetação no âmbito de área privada em frente a lotes de áreas privadas, estipulando um prazo adequado para que os proprietários possam resolver os seus problemas sem criar atrito com o poder público, o qual terá um prazo de respostas que deve ser dado ao município. Com essa normatização, temos a garantia de um processo responsável que não acarrete danos ao meio ambiente. É fato a gravidade da situação de muitas árvores existentes em nosso município, com um comprometimento de estruturas de raízes, apodrecimento de tronco ou instalação de parasitas e insetos em virtude de seu envelhecimento natural, que colocam em risco a integridade dos municípios, uma vez que após a queda pode atingir casas, fiação elétrica, automóveis e mesmo dando prejuízos inestimáveis, inclusive com a possibilidade de perda de própria vida humana, ainda digno denota que muitas árvores com o crescimento desproporcional de raízes acabam por comprometer calçadas, escoamentos de águas pluviais como maior prejuízo ao município. Neste contexto, multiplicam-se os pedidos da Prefeitura Municipal para que executem esses serviços, ficando evidente que a administração municipal, nas atuais circunstâncias, não tem condições de atender a todos os pedidos em tempo hábil, de evitar maiores consequências, deixando o requerimento aguardado às ações dos órgãos públicos municipais. É de conhecimento a quantidade significativa de demandas represadas na Secretaria competente para a realização deste tipo de serviço e que não existe atualmente sequer maquinários e mão de obras próprias para a realização desse tipo de serviço. Este projeto de lei visa proporcionar à população a alternativa caso haja interesse do proprietário em poder contratar empresa especializada às suas próprias custas e sem onerar o município, cujos serviços serão realizados com laudo técnico e acompanhado de RT. No Código Civil, o proprietário, possuidor, o locatário, o usufrutuário e o arrendatário, mediante apresentação da devida documentação ao órgão ambiental municipal, tem o direito de solicitar o manejo. Outro ponto a ser considerado é que o mundo globalizado está sempre em transformação. E, nesse sentido, o Brasil enfrenta grandes reformas em suas estruturas, decorrentes das mudanças mundiais, tanto econômicas como sociais, com reflexo em toda a sociedade, seja no âmbito público ou privado, exigindo-se maior celeridade, qualidade e eficiência nos produtos e nos serviços públicos entregues ao cidadão. Inúmeros estudos apontam a falta de eficiência provocada pelo acúmulo de atividades e pela burocratização de todo o quadro administrativo, e que, de longa data, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não dá conta de todos os pedidos gerados pelo município. Nesse sentido, acrescento o princípio da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal da República, determinando adequações estabelecidas no ordenamento jurídico em fase da própria submissão da administração e do Estado à legalidade. Artigo 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Completando este entendimento, Maria Zanella de Pietro afirma que uma administração eficiente pressupõe a qualidade, presteza e resultados positivos, constituindo, em termos da administração pública, um dever de mostrar rendimento funcional, perfeição e rapidez dos interesses coletivos. E destaca ainda que um dos aspectos do princípio da eficiência pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, da qual se espera o melhor desempenho possível das suas atribuições para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação de serviços públicos. Portanto, justifica-se estabelecer prazos para entrega de serviços, ou seja, torna-se necessário a definição de prazos de respostas do poder público ao cidadão. A partir disso, evita-se fomento das ações irregulares em fase da demora na resposta e à celeridade e à eficiência da prestação de serviços públicos. Resulta no estímulo ao crescimento econômico e ao cuidado com o meio ambiente. A presente proposta, de forma clara e objetiva, do referido ao sistema de podas, cortes, remoções e substituições de árvores em Santa Maria, criando um mecanismo eficiente, com lógica racional adequada para a interpretação adequada da norma jurídica e com a devida prestação dos serviços públicos, pautando na transparência, na eficiência e na segurança jurídica. As alterações sugeridas proporcionarão ao município de Santa Maria fomentar desenvolvimento econômico e social baseado no equilíbrio ambiental e no uso racional do espaço territorial dos recursos naturais. Pelo exposto, peço aos nobres pares o acolhimento e aprovação desta importante lei. Ou seja, vereador Tobias Calil. Basicamente, esse projeto tem, se não uma única finalidade, e sim, não há nenhuma irregularidade em podar árvores, se há quando não se tem licença. Não há crime podar ou suprimir árvores. Eu trouxe até aqui, para vocês terem uma ideia, eu queria que o Pablo colocasse ali no vídeo, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um exemplo. Essa aqui é uma árvore em frente a uma escola, uma escolinha. Essa árvore aqui, como vocês podem ver, ela é alta. A Defesa Civil, há dois anos ou três anos, esteve no local. Antes disso, o proprietário do imóvel procurou a Secretaria do Meio Ambiente, encaminhou junto à Secretaria do Meio Ambiente. E aqui não é caça às bruxas, aqui é constatação. Inclusive, fiz parte de um governo que também era assim. Antes que alguém levante aí e ocupe o microfone para falar algo deste nível. Sim, acontecia também no governo passado. Acontecia no governo retrasado e está acontecendo neste governo. Devido a isso, tive a oportunidade de voltar para essa casa e fazer esta correção, porque as pessoas querem isso. As pessoas querem que as coisas aconteçam. Este exemplo que eu estou falando para vocês é um exemplo clássico de tantos casos iguais que acontecem em Santa Maria. Ele solicitou a poda dessa árvore. A Secretaria, no meu tempo, também era assim. Não tinha estrutura para ir podar árvore, não tinha equipamento para podar árvore, não tinha pessoal para podar árvore. E, simplesmente, acaba fazendo com que, muitas vezes, o próprio funcionário público acaba pagando um preço, vereadora Getúlio, muito caro. E, automaticamente, o secretário e, automaticamente, o prefeito, porque não tem esta mão de obra para tirar. Sequer tinha um espaço, Deco, para dar destinação final de galhos. É uma coisa incrível isso. Eu não sei se hoje tem isso, se já tem um espaço destinado, eu acredito que sim, mas sequer tinha isso, a destinação final dos galhos. E essa árvore aí, o proprietário ficou dois anos esperando, um ano, dois anos esperando a licença da prefeitura. Neste intervalo, o que aconteceu? Essa árvore, ela começou... Bota outra foto ali, é a mesma ou é a outra essa? A mesma. Ela começou a tombar. E a defesa civil, ela foi até o local e deu um prazo para o proprietário retirar a árvore. E ele, sob pena de multa e responsabilização civil. O que aconteceu? Ele disse que encaminhou o vereador Juba para a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente não havia ainda dado a licença para ele tirar, que ele ia retirar a qualquer momento, porque já estava colocando em risco os alunos da creche. A defesa civil foi lá, notificou ele, deu um prazo para ele retirar a árvore. E ele explicou essa situação, mas eu não tenho licença. Bom, isso não é problema meu. O senhor tem um prazo X e o senhor vai ter que tirar essa árvore daí. Ele foi até a Secretaria. Isso aconteceu, isso está documentado. E a Secretaria disse que não tinha prazo para dar a licença para ele. E não deu a licença para ele. E este caso é outros tantos que acontece. O que aconteceu? A defesa civil voltou no local e ele disse, olha, não consegui a licença. Bom, o senhor está notificado se acontecer alguma coisa. A partir de agora, a responsabilização é sua. O senhor tem um prazo de sete dias, era isso? Sete dias para retirar a árvore. No sétimo dia, ele esperou a licença, não veio. Ele retirou a árvore. O que aconteceu com ele? A Secretaria do Meio Ambiente foi lá e perguntou para ele por que ele tirou aquela árvore. Ou seja, olha quanto transtorno. Muitas vezes, não pela inoperância, mas pela falta de estrutura. Eu dei esse exemplo e trago aqui, porque não adianta só criticar. E a minha ideia não é só criticar. Tanto é que eu voltei com esse espírito de tentar achar o remédio para algumas situações. E nada mais justo do que nós aprovarmos uma lei, aonde não é uma lei irresponsável, não é uma lei que, inclusive, dá poderes àqueles que, de fato, têm a responsabilidade técnica. Nós temos aqui engenheiros, arquitetos, que sabem que nenhuma obra, nenhuma solicitação pode ser feita se não tiver a ART. A ART é o documento que define, para efeitos legais, o responsável técnico para desenvolver determinada atividade. Ou seja, se não tem a ART, se não é registrado como alguém capacitado, não vai poder fazer. A lei é muito clara sobre isso. A própria lei diz que a empresa, além da empresa ter que fornecer isso, vai ter que ter nos seus quadros. Isso vai facilitar muito para a prefeitura. Isso aqui não é tirar o serviço da prefeitura. Ao contrário, é fazer com que as coisas, de fato, aconteçam. A prefeitura vai ter 30 dias para ou resolver o problema, ou otorgar para que o cidadão possa, de fato, fazer a supressão, desde que tenha o responsável técnico e a empresa responsável para fazer esse serviço. Nada mais justo do que isso. O cidadão quer fazer a poda. Hoje tem podas que levam aí quase um ano, dois anos, praticamente, talvez. Hoje, um pouco menos. Mas é inadmissível uma cidade como Santa Maria, nós simplesmente não darmos a autorização para as pessoas podarem, desde que tenha a responsabilidade técnica. Nós não queremos sair autorizando todos e a todos, desmanchando árvore e tirando árvore. Não. Quem abusar, o seu responsável técnico vai ser responsabilizado. É por isso que nós colocamos nesse artigo. A anotação de responsabilidade técnica é fundamental para isso. Isso é, sim, otorgar a responsabilidade para aqueles que, de fato, entendem e vão dizer como que tem que ser feita a poda, de que forma tem que ser feita a poda, se precisa ser supressão, se precisa ser poda. E, principal, a mesma empresa e o proprietário vão ter que dar a destinação final. Feito tudo isso, tem que apresentar lá na prefeitura o serviço que foi executado. E o fiscal da prefeitura, e aí, sim, é que, de fato, nós começamos a funcionar. Que o papel do fiscal é ir lá fiscalizar e ver se, de fato, o que o responsável técnico colocou no documento, ele fez. Bom, se ele não fez, ele vai ser responsabilizado. E é isso que nós encaminhamos. A função principal, essencial desse projeto é fazer com que isso saia, literalmente, do colo da prefeitura. A prefeitura não tem capacidade para isso estrutural, pessoal. É uma coisa tão simples que outras cidades estão fazendo. Por que Santa Maria não pode fazer? Por que Santa Maria não pode autorizar? Então, basicamente, nosso relator Juba, eu resumi aqui o que é o projeto. Agora eu abro para que as pessoas se inscrevam e possam ocupar o microfone. Acho que o Geraldo já está inscrito lá. Por favor, Geraldo. Geraldo, pode ser na tribuna, eu acho melhor. Boa tarde, Tobias. Boa tarde, Tobias. Boa tarde, Juba. Esqueço o nome dos... Para contribuir, eu acho positivo essa lei, esse projeto de lei, acho que vai contribuir bastante com... vai melhorar o serviço da secretaria. Só eu queria fazer algumas sugestões. Aqui no artigo 267-A, parágrafo único, eu acho que no início aqui, em vez de a ART referida no artigo 267-A, eu acho que o correto seria o laudo técnico referido no artigo 267-A, deverá conter indicação dos dados e o acompanhamento da ART. Outra questão é com relação ao prazo. O prazo de 30 dias. A carga, o volume de pedidos que a secretaria tem na parte de manejo da vegetação é extremamente alto. É o mais alto de todos os tipos de licença solicitado na secretaria. O maior número é de corte e poda de árvores. Então, assim, mesmo nós tendo um número maior agora de servidores na nossa secretaria, ainda é complicado a gente conseguir fazer uma análise nesse período de 30 dias. Pela resolução do Concema, os prazos para as prefeituras e para os órgãos ambientais emitirem as licenças são seis meses. Então, seria um prazo bastante curto, no meu entender. Então, teria... Não sei, não sei que tempo poderia ser colocado. Outra questão que me pareceu que faltou aqui é com relação à compensação pela supressão das árvores nativas. Então, de repente, seria o artigo 267-F. Porque a compensação pelo corte das árvores nativas, ela é estipulada pelo Código Florestal e pela Lei da Mata Atlântica. Então, e que são maneiras diferentes. Por exemplo, na Lei da Mata Atlântica, a reposição pelo corte é por área, área de vegetação nativa cortada. Enquanto que no Código Florestal é por espécie cortada, por árvore cortada. Então, eu acho que, de repente, colocar um novo artigo, o F. Com licença, desculpe eu não interromper, mas é para aproveitar, já que o senhor está aí e fez a sugestão, essa compensação de árvores nativas. E o município não teria essas árvores para disponibilizar, de repente, para facilitar a visão do cidadão, ó, nós autorizamos, mas nós vamos tentar duas, três mudas dessa árvore aqui para te colocar em... Na situação na área pública, o município é que é o responsável pela reposição. Então, se for um corte na área pública, na calçada, o próprio município vai repor. Então, o requerente não necessitaria fazer a reposição. Mas quando é em área particular, aí sim, aí o requerente vai ter que compensar pelo corte da vegetação quando for nativa. Seria, basicamente, essas contribuições que eu teria. Obrigado. Obrigado ao nosso representante servidor, Geraldo, da prefeitura, que tem larga experiência na área. E com certeza, Geraldo, algumas das suas sugestões serão bem-vindas e acatadas. Agora está inscrito o Jefferson, que é o secretário... Gerson, desculpa. Gerson, nosso secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente. Para mim, podia ter até secretário, se quisesse. Uma boa tarde. Queria cumprimentar, primeiramente, o vereador Tobias, o vereador Juba, o vereador Getúlio. Em nome deles, os demais presentes. O André, também, representante do Condema. Só algumas palavras, até, para corroborar com a nossa principal meta, também, da secretaria, que é trabalhar também a desburocratização. A gente tem uma demanda extremamente grande, como foi falado pelos nossos colegas aqui, os próprios vereadores constataram. E não damos conta, realmente, de atender as demandas que são apresentadas, até porque o processo de licenciamento ambiental, muitas vezes, quando você pega algum empreendimento de maior porte, ele pode se comparar a quase um processo judicial, onde você tem que ler vários estudos, e, além da vistoria a campo, para verificar a situação. Acho que o Geraldo apontou algumas questões bem importantes, que é a questão da compensação, que tem que ser colocada, que deverá seguir a compensação ambiental, conforme a lei que se aplica, seja o Código Estadual do Meio Ambiente, que também fala sobre a questão da compensação, ou a lei da Mata Atlântica, que daí o técnico responsável vai fazer, dentro do seu laudo, a caracterização e a indicação do local, e também como será a forma de reposição desses exemplares. A gente tem um processo dentro da Secretaria, até para desburocratizar ainda mais o sistema, que foi criado junto a um sistema de solicitação de serviços do município, um mecanismo de podas, pedido de autorização de podas, e de supressões de árvores mortas, ou retirada de árvores mortas, ou tombadas temporais. Dentro desse sistema, ele se torna um sistema autodeclaratório, onde a pessoa lê os termos, apresenta as documentações necessárias, e já se emite de forma rápida a licença, no ato mesmo do aceite do termo ali. Então, é importante destacar que, mesmo com essa facilidade, a gente ainda enfrenta alguns problemas, quanto à questão fiscalizatória. Iniciamos um projeto de trazer o cargo de fiscal ambiental, nível superior para o município, porque dentro dessas questões de fiscalização, muitas vezes você tem que identificar o exemplar e ter esse conhecimento técnico, e não um conhecimento de nível médio para atender essa demanda fiscalizatória. E isso também tiraria aquela competência também dos nossos técnicos hoje, que eles muitas vezes são retirados dos processos de licenciamento para atender demandas do Ministério Público, ou também demandas fiscalizatórias, onde você precisa ter uma base de um parecer técnico. Esse projeto acabou não avançando por questões da própria fiscalização do município, que entendeu que isso ia conflitar com questões particulares da fiscalização, mas era um processo também que traria uma celeridade na análise técnica dos nossos processos. Eu coloco também aquela questão, a preocupação quanto ao prazo. Este prazo de 30 e 45 dias, ele acaba sendo bem complicado para nós. Se hoje a gente já não consegue muitas vezes atender a própria demanda de seis meses, talvez a ampliação desse prazo seria importante a ser constatado. E um item também que eu acho que incluiria, principalmente na questão da arborização urbana, que hoje a gente não tem algum fator que obrigue a pessoa a manter, ou nem que seja o seu canteiro aberto, para um plantio de um exemplar, e favorecendo, como vocês sabem, a questão da arborização urbana, ela traz um conforto térmico muito importante para a cidade. Então, esse item também, eu acho que poderia ser contemplado, até que seja feito o plano de arborização que está dentro dos contratos a serem feitos, dentro dos TRs ali, já está pronto o TR, mas vai entrar dentro daquele pacote de levantamentos do município, que é o plano de arborização e de Mata Atlântica junto. Então, eu acho que somente autorizar a retirada por a secretaria não conseguir cumprir o seu papel, vamos dizer assim, mas não obrigar que a pessoa deixe um espaço para que seja replantado esse exemplar na área pública, se torna complicado, porque depois de reabrir esse local e convencer o proprietário que se faça um plantio ali é um pouco complicado. Então, claro, em locais que se dê para fazer esse plantio conforme o próprio caminho ilegal, porque hoje o decreto do caminho ilegal, ele não obriga, ele apenas coloca uma alternativa, deixar ou não aquele espaço em aberto. Muito obrigado. Obrigado ao Gerson. Chamamos o representante do Condema, o André Domingues. Minuto e meio. Vamos dar um. Ele avança para... André não é aula, né? Tudo certo. Senhores vereadores, nosso boa tarde. Vereadores Tobias, Leandro Soares, Getúlio, nosso reconhecimento e importância desta Casa Parlamentar. Aos servidores da Casa, a nossa gratidão pelas atenções que sempre nos são direcionadas, ao PG, ao Maninho, a todos aqueles que de longa data acompanham os trabalhos nesta Casa e subsidiam também nas suas inteligências caminhos a serem refletidos pelos nossos parlamentares. Eu hoje falo em nome do Condema, que é o Conselho Municipal de Defesa Ambiental, de Proteção Ambiental, de Reflexão Ambiental. E o Condema possui atualmente mais de 20 entidades que se dedicam à compreensão e à elaboração de pareceres técnicos de toda e qualquer matéria que esteja vinculada à seara ambiental. E não é apenas a questão de corredores arbóreos, da vegetação, da cobertura vegetal, a ideia de resíduos, de recursos hídricos, de bem-estar animal. Inúmeras temáticas são desenvolvidas nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Condema, tradicionalmente, toda primeira sexta-feira do mês. E nós trabalhamos com planejamento. Planejamento é um princípio nuclear da administração pública. Então, no mesmo momento que agradeço o chamamento para esta reunião, preciso alertar da necessidade de um prazo razoável para o chamamento das entidades. O Condema recebeu do nosso presidente da casa, o vereador Valdir Oliveira, no dia 7 de dezembro, agora, e me chegou na sexta-feira, dia 9, para estarmos aqui no dia 12. É quase inexequível isto. Foge a razoabilidade, a racionalidade. Quem deseja um parecer, uma opinião do Condema, deve necessariamente solicitar tempestivamente. Um mês seria o ideal. Para que nós possamos chamar uma reunião extraordinária, num prazo de sete dias, ouvir os colaboradores e trazer aqui uma opinião consolidada. Então, a primeira... Contribuição é no sentido da sensibilidade desta casa parlamentar convocar a população, especialmente aquela legitimamente disposta a elaborar pareceres sobre a matéria, que é o Condema. E nós temos inúmeros conselhos municipais que precisam do reconhecimento do poder público estatal. Precisam e merecem o reconhecimento do poder legislativo municipal. Mas é tema efetivamente sabido e de longa data enfrentado esta carência do poder público de atender às demandas a tempo. Perceba, vereador Tobias, que quando assumimos a gestão pública no município, em 2017, nós tínhamos um passivo de 470 licenças, aguardando. 470 pedidos de poda, supressão, remoção, aguardando a posição do município. E a primeira coisa que nós fizemos foi identificar quais aquelas mais complexas, quais aquelas mais simples, e atender à expectativa da população para que se mantivesse a confiança no poder público. Criamos uma superintendência direcionada a essa matéria, está aqui o Roberto Dotto. Nós tínhamos já na secretaria os engenheiros Thomas Jefferson, João Batista, o Geraldo, que aqui está, chamamos a Luciana Chamir, desenvolvimento rural, para nos ajudar nessa tarefa, porque realmente eram muitas as atribuições, eram muitas as licenças que estavam aguardando. E pasmem vocês, em 2017, nós tivemos dois eventos climáticos extremos. Em apenas um deles, em setembro, derrubou 800 árvores em Santa Maria. Só no Colégio Bilac, 68 árvores nós tivemos que atender para garantir a segurança daqueles estudantes. Sem estrutura, nós socorremos aos bombeiros, à defesa civil, ao Exército Brasileiro, Terceira Divisão do Exército, mas um somatório de esforço para contentar, para contemplar, para solucionar estas demandas. Mas não esmolecemos. E sabemos também da dificuldade das fraudes que existem em alguns processos licenciatórios. Porque o ato do servidor público presume-se legítimo. Eu não estou aqui querendo levantar alguma hipótese deselegante em relação ao particular. Porque o fundamento do ornamento jurídico é da boa fé. Então, nós temos boa fé. Agora, se aquele estudo de um particular subordinado ao empreendedor apresenta tais espécies, nós acreditamos que são aquelas espécies, são imunes ao corte, são espécies invasoras que deveriam e devem ser suprimidas, nós não sabemos. dependemos de um olhar clínico, técnico, do servidor, que, repito, goza de presunção de legitimidade, ver a cidade. mas vamos lá. Analisando o processo neste final de semana, é importante que você diga todos os conselheiros do Condema são particulares que atuam em colaboração com o Estado. Ninguém recebe nenhum recurso, nenhum salário, nenhuma gratificação. Não. Atuam de forma gratuita, solidária, em cooperação com o Estado. Mas estão sempre prontos a responder. Nós temos um prazer, uma alegria e a responsabilidade de nos deter de uma leitura e melhor fundamentar sobre aquilo que nos chega. Contemplado pelas falas do Geraldo e do Gerson, que abordaram, efetivamente, alguns pontos a serem melhorados nesta redação, eu devo reiterar, efetivamente, a preocupação de um conflito entre normas. De uma norma que se propõe em um municipal para uma norma que se vislumbra estadual e federal. Nós temos a Lei da Mata Atlântica, temos o Código Estadual do Minho Ambiente, temos o Código Florestal. É conhecido o princípio Bundesrestre, Ristlandesrestre. No confronto de legislações, prevalece a superior. Se a legislação municipal confrontar a estadual e federal, ela deixa de existir, ela já nasce morta. E essa legislação confronta legislações estaduais e federais. Pois bem, o parágrafo único do artigo 267-A é desnecessário. A colhe-orientação do Geraldo, quando fala em laudo técnico e não a assinatura da responsável técnico, mas quem trabalha com a ART sabe que estes dados já estão na ART, então não precisa, ele é repetitivo, talvez desnecessário. Cabe uma análise em relação a ele. O mais preocupante é o artigo 267-B, que traz um prazo de 30 dias ao município para se manifestar. não é razoável. A resolução CONAMA 237-B, estipula em 180 dias ao município. Como é que uma legislação municipal pretende dar 30 dias? Isso vai sufocar o poder público municipal. Em vez de ajudar, acaba sufocando, porque nós já temos uma demanda, um passivo, e nós teremos que atender a uma demanda frenética de particulares que compreenderam que no decorrer dos 30 dias terão liberdade para suprimir, remover, podar, a partir do seu plano, do seu propósito, do seu interesse de empreender. Então, também, preocupante nesse sentido, este prazo de 30 dias. A questão da compensação. Vereador, a Juba permita uma correção. Quando falasse assim, não pode o poder público, o vereador Tobias falou, dar três, quatro mudas para o particular plantar? Pela lei, são 15 por uma. É o vereador Juba que falou, né? Por lei, 15 por uma. Eu suprimi uma, eu tenho que plantar 15 e fazer o tutoramento até 1,80m. Não é simplesmente ir lá e plantar. E esta é uma cobrança que o Ministério Público demanda ao município. Eu quero fotografias, ter todo o planejamento e tutoramento daquelas mudas que foram plantadas na compensação daquele processo, daquela ação. E nós temos que apresentar esses estudos. Então, também, a recomposição, a compensação de árvores nativas, ela se apresenta de forma muito sensível no caso desta proposta desse projeto de lei. Percebam. Para concluir, André. A questão de corte de árvores nativas imunes ao corte, também, repito, é preocupação. Manejo de vegetação nativa em lojas urbanizadas no bioma da Mata Atlântica merecem atenção especial. Quando a gente fala em desburocratização, pessoal, nós temos que levar em consideração outros princípios. O princípio da função ecológica da propriedade, muito bem explicitado por inúmeras decisões do ministro Herman Benjamin. É importante nós mergulharmos na compreensão do significado deste princípio, função ecológica da propriedade. Posso trazer e juntar a casa alguns desses julgados. julgados, mas percebam, além de razoabilidade, primazia da realidade, nós temos princípios novos na administração, complais, nós temos um princípio de acautabilidade, que não envolve apenas a responsabilização, mas a transparência e a eficiência dos serviços prestados. Eu nunca posso analisar um princípio desassociado dos demais. E o ordenamento jurídico apresenta o princípio como seu mandamento nuclear. Então, eu reitero a necessidade por um princípio de justiça do condeno a ser chamado tempestivamente a se manifestar nesta casa e não três dias antes da reunião, cinco dias antes da reunião é impraticável. Eu repito que essa legislação ela entra em confronto com legislações estaduais e federais, o que pode transformar ela numa lei que já nasce morta. E agradecer, então, aos colegas que já estiveram aqui se manifestando, dizer que nós estamos sempre de prontidão, sempre alertas para contribuir da melhor forma. Muito obrigado. Obrigado ao André Domingues. Alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra? Eu, só para deixar claro que as discussões dos projetos elas cedam não antes. Então, não há necessidade de convocar, a não ser que a gente queira algum parecer para a construção do PL do projeto. Eu discordo um pouquinho do que falou o André, mas eu acho que a hora de participar é agora. A hora de dar sugestões é agora. A hora de mandar para esta casa e entrar nas discussões o fórum é agora, não é antes. Porque senão não tem o porquê os vereadores apresentarem o projeto de lei. Tanto é que tem um regramento e esse regramento ele é muito claro. A partir da audiência pública nós temos um período de 15 dias de 15 dias não é um dia não é dois não é três não é quatro para receber as sugestões na audiência pública e fizeste muito bem ali o Gerson e concordo com ele nós vamos apresentar algumas alterações sugeridas por ele porque aqui o fórum para isso não é antes. A nossa ideia é sim desburocratizar. A nossa ideia quando nós apresentamos esse projeto é justamente dar prazo sim para o município. Chega chega com isso o cidadão fica na mão da prefeitura um ano para conseguir uma poda de árvore se em 40 dias se em 30 dias não se consegue não vai se conseguir em 90 em 80 em 70 em 60 o cidadão quer sim agilidade o cidadão não quer mais discurso teórico ele quer resultado e o resultado é sim dar prazo assim como a prefeitura dá prazo para regularizar obra assim como a prefeitura dá prazo para regularizar calçada por que que a prefeitura não pode ser dado prazo para ela emitir um parecer não emitir o parecer é justamente que vai entrar a eficácia da lei eu acho uma deselegância quando alguém do mundo jurídico vem e enfrenta dizendo que a lei vai ser ineficaz com todo respeito a lei está sendo criada pra ser eficaz esse é o objetivo da lei é pra corrigir aquilo que não está dando certo e tomara que dê certo a lei esse é o objetivo não é enfrentar não é dizer que a secretaria não trabalha ou com o secretário ou com o servidor eu com todo respeito eu tô pensando no cidadão eu tô pensando naquele que quer o resultado na frente da sua casa mas com responsabilidade bom se uma anotação de responsabilidade técnica não é o suficiente eu não sei o que é suficiente se a responsabilização daquele que vai ser contratado e ele é responsável pra isso e tem uma anotação de responsabilidade técnica eu começo a ficar preocupado mas o prazo é a partir de agora doutor André é 15 dias vossa excelência tem 15 dias aí pra elaborar os seus estudos as suas teorias e nos ajudar é agora eu 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 já já lhe dou a palavra André tá é tenha tenha um pouquinho de paciência é nós temos a partir de agora é um prazo de 15 dias nesses 15 dias é o local ou melhor é o prazo ideal pra que a gente receba sugestões hoje nós já recebemos algumas sugestões e agradeço muito é assim que tem que se fazer a construção mas esse projeto é sim pra enfrentar aquilo que não tá funcionando não é pra ter teoria chega de teoria as pessoas querem resultado eu antes de passar a palavra pro André vou passar pro 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 vereador Juba pro encerramento final porque ele está saindo então logo já devolvo a palavra pro doutor André apenas pra tranquilizar as manifestações que a gente recebeu aqui na condição de relator do projeto eu anotei todas essas importantes considerações no que se refere a alteração do do artigo né a inclusão no artigo 267 o F da compensação será com certeza bem lida e estudado a questão da troca da ART pelo laudo técnico importante dizer que esse laudo técnico ele vai ser confeccionado né presidente por um engenheiro ambientalista por um expert na área da legislação ambiental que vai saber se ali tá confrontando ou não com a legislação estadual e federal isso é importante nós salientarmos quanto ao prazo né 180 dias me parece um prazo muito excessivo pra quem quer uma resposta rápida do poder executivo então particularmente eu vou conversar com o nosso presidente o vereador Tony também faz parte da comissão quem sabe 90 dias o meio termo 120 dias 4 meses mas 180 eu acho excessivo né eu acho que o município tem essa capacidade de colocar esse prazo nós sabemos que talvez o município não consiga concluir 10 20% da demanda que chega lá nesse prazo de 180 dias e então isso é uma situação que nós devemos estudar aprofundar e mudar com certeza esse prazo que foi solicitado para as entidades antes de passar a palavra para o André só para vocês terem uma ideia tem cidades que os prazos são 30 dias 40 dias 50 dias então não há nenhuma não há nenhuma anormalidade sobre esse tema por hora antes de encerrar André dois minutos primeiro esclarecer que toda fundamentação que trago aqui ela origina-se nas ações práticas ações jurisdicionais precedentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina do STJ então falo com muita tranquilidade muitos pregam a prática mas não existe prática sem uma teoria que antes afundamente a ideia de segurança jurídica eu acho importante destacar que todos nós queremos a desburocratização a questão é como nós iremos desburocratizar nós estamos aqui diante de uma legalidade chamar uma audiência pública se lançarmos um olhar no entorno desta casa parlamentar poderemos questionar da legitimidade carecem participações de pessoas que compreendam a matéria e podem melhor contribuir prazo daqui 15 dias para apresentar sugestões ótimo agora a questão é como serão acolhidas as nossas sugestões nós debruçamos durante 10 dias para apresentar sugestões ao projeto de lei que visa alterar a lei de uso e ocupação do solo foi engavetado o parecer do condema lamentavelmente enquanto outros pareceres risíveis me permitam utilizar este termo porque tiveram um período colacopia foram acolhidos então eu peço sensibilidade para os colegas parlamentares ao menos lerem as contribuições que a sociedade civil traz a este parlamento repito ninguém vem aqui teorizar nós trouxemos uma visão prática dos tribunais e como advogado olha se der problema efetivamente os advogados irão ser chamados a solucionar essas expectativas frustradas de alguns empreendedores obrigado doutor André não sei mais se alguém quer se manifestar nós temos aí um prazo de 15 dias para receber sugestões alterações e esse prazo ele vai ser respeitado essa casa ela tem legitimação sim para fazer leis o vereador inclusive foi vereador o doutor André ele sabe disso não é à toa que ele quis voltar para essa casa porque aqui aqui você tem legitimidade por hora era isso eu gostaria de agradecer o vereador Getúlio que você fez presente o assessor assessor da vereadora Roberta assessor do vereador Tony a secretaria do meio ambiente e nós estamos à disposição a partir de hoje nós temos este prazo de 15 dias para receber essas sugestões e encerramos a nossa audiência pública obrigado a todos e aí Legenda Adriana Zanotto